Não é que a data deixou de ser importante ou valorizada, é que este ano as coisas parecem estar mais difíceis. Desembolsar e comprar aquele presentão para as mães, pelo jeito vai ficar no passado. O presente neste dia das mães deve ser mesmo uma lembrancinha. Tá dificílimo, mas este ano a gente tem que dar um aperto aqui, um aperto ali pra dar um presentinho mais... Assim, é que não seja quem mexe no meu bolso tanto, né? Uma lembrancinha que cada vez que ela pegar, lembrar da filhota, né? Presente caro não. Presente caro, este ano cortado mesmo. Para o Carlos, este dia das mães vai ser bem diferente. No ano passado, ele presenteou a mãe com um celular. Já neste ano, ele pretende comprar algo mais em conta. Este ano vai ser bem diferente, vai ser um enfeite, por aí. Uma coisa bem baratinha. Uma coisa bem baratinha. Por quê? A economia tá demais. O que os comerciantes esperam é que este dia das mães vai ser o pior dos últimos cinco anos. O que vem acontecendo é que até então o consumo era estipulado para aquecer a economia. E para controlar a inflação, os juros subiram. E a reação imediata dos consumidores é deixar de comprar. Um comportamento preocupante para os lojistas de Mococa. Faltando ainda alguns dias para a data de maior lucro para o comércio depois do Natal, os consumidores já deveriam estar movimentando as lojas. Os comerciantes já perceberam o desinteresse dos consumidores. Daniel é gerente desta loja de calçados e vestuários. Ele conta que o período de vendas não são dos melhores. Então, para tentar atrair os clientes, aposta em promoções. Por dia das mães especial, aqui na loja estamos fazendo uma promoção a cada R$ 50,00 em compra. Se concorra um tablet no dia das mães. A gente vai estar promovendo também bastante roupas para a mulher. Enxoval, que a mulher sempre gosta de comprar. Enxoval, um jogo de cama, uma blusinha mais barata, um calçado também mais barato. Aqui por ser uma loja que já vende roupa, calçado, cama, mesa e banho. Todos esses setores voltados para a mulher, a gente está tentando promover, já que está perto do dia das mães, promovendo para alcançar o público. Se não fizer a promoção, a gente não consegue ter um público maior em vendas. As vendas ainda não aqueceram. Nesta loja de eletrodomésticos, o proprietário está usando outra artimanha. Para conseguir vender pelo menos igual ao ano passado, está oferecendo facilidade no crédito. Devagarzinho, mas eu acredito que vai aquecer agora. A partir da semana que vem, vai dar uma aquecida no mercado. Eu acredito que sim. Tem que ter esperança. Ah, é a última que morre, né amiga? Até as lojas de presentes e acessórios estão sentindo o problema. Nesta aqui, a vendedora explica que, diferente dos outros anos, a procura pelos presentes para o dia das mães nem começou. Ela já calculou pelo menos 20% de queda nas vendas. O movimento está bem fraco e a gente está percebendo isso, assim, porque em expectativa do ano passado, a gente percebeu que está bem mais fraco mesmo que o ano passado. Então, aqui na loja, nós recebemos muita novidade. Bijuterias, assim, parte de acessórios, presentes. Então, esse ano... Com preço acessível. Preço bem acessível. Apostando as lembrancinhas mesmo, o jeito de lucrar. Quem está com boas expectativas é esta proprietária de floricultura. Ela conta que, na situação em que a economia se encontra, os consumidores vão preferir pagar pouco. E ressalta que, neste caso, as flores é uma boa opção. Todo ano eu espero muito o dia das mães. Esse ano não é diferente. Mesmo vendo tanta notícia ruim e sentindo aqui na loja também, a gente tem se preparado, sim, para o dia das mães. Também não pode deixar passar em branco, né? Lembrancinha ou não, enquanto os comerciantes andam preocupados, as mães nem tanto. Estão esperando mesmo um abraço na data tão especial. Eu não me importo, não. O que importa é o amor dos filhos. Eles estarem sempre com a gente, querendo bem, tratando bem. O presente eu nunca liguei, nunca. Não tem problema se for uma lembrancinha? Não, nada, não precisa.